Disposição é aí, viu? Se o serviço chama, ele tá lá. Tá explicado por que Eduardo chamou ele pra ser secretário de Educação num governo que entrou pra história. E o resultado? Você sabe. O ensino que estava entre os piores do país virou o melhor do Brasil. Preparado é ele. Servidor público concursado. Já foi vereador, secretário municipal de Estado e já tá no terceiro mandato de deputado. Mas Danilo não tá lá só pra fazer figuração, não. Se for pra cumprir tabela, nem chame. É presidência da Comissão de Educação, liderança do PSB, coordenador de frente parlamentar. Agora, imagina um cara assim no governo, com Lula na presidência, com Pernambuco pronto pra iniciar um tempo novo de crescimento. Pra trás, nem pra pegar impulso. É pra frente que a gente vai. Danilo tá aí pra reunir, planejar, resolver. Brasil e Pernambuco, no mesmo pique. Pra gente ser feliz de novo. É Lula e Danilo. Com bênção do povo.